Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Aqui está o locutor Sérgio Lima, mais uma vez, mais uma sexta-feira, em que o programa é exibido na nossa Rádio Brasil Atual. E eu aqui com dois grandes convidados, que vocês vão perceber aqui ao longo do programa, como eles são bons músicos, bons musicistas. Como sempre, a gente está vendo sempre muito bons convidados para vocês, para ilustrar que a música brasileira é a melhor, uma das melhores do mundo. Eu sempre digo isso para vocês. Às vezes, vocês não acreditam, mas vocês, acompanhando o nosso programa, têm visto quanta qualidade existe nos músicos brasileiros. E isso não parou. Porque algumas pessoas costumam dizer que não toca mais nenhum músico e tal. Não toca se não ouve a Rádio Brasil Atual. A Rádio Brasil Atual mostra aqui na Rádio Brasil Atual sempre gente muito boa, que está aí na vida, tem um trabalho independente, infelizmente, porque as outras rádios não tocam. Então, essa é a rádio que toca a música que as outras não tocam. É a Rádio Brasil Atual. E aí eu passo a palavra para os nossos convidados, Léo de Paula. Fala aí, Léo de Paula. Boa noite, ouvintes. Prazer em estar com vocês aqui na Rádio Brasil Atual. Legal, Léo. Daqui a pouco você vai mostrar o seu trabalho para a gente. E o Heitor Branquinho. Dá um salve, Heitor Branquinho, para nossos amigos ouvintes. Salve, salve a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou fã da Brasil Atual e estar aqui mostrando o meu trabalho, batendo esse papo, vai ser muito gostoso. Fiquem aqui com a gente. Vamos começar com você mesmo, Heitor, que foi o último a falar aí, e pode ser o primeiro a tocar. Vamos lá. Me conta aqui do seu trabalho, como você está lançando coisas novas. Conto sim. Eu estou sempre lançando alguma coisa, compondo, fazendo, mexendo com alguma coisa. Eu tenho diversas outras atividades, dentro da cultura ou não, mas é o que eu sempre falo, assim, eu nunca deixo de ser músico. É uma coisa que sempre me puxa. É sempre um amigo mandando uma letra para fazer uma música, mandando uma música para fazer uma letra, uma participação, alguma coisa. Então, eu nunca deixo de ser músico. E nessa já estou há 20 anos que eu lancei meu primeiro CD, que é o Deu Branco. E estou na estrada há mais tempo ainda. Comecei aos 13 anos, tocando profissionalmente, nas noites de Minas Gerais, tocando baixo. e depois, nos bailes da vida, como diz o meu conterrâneo, Milton Nascimento, tocando na noite há muito tempo. É, você é conterrâneo mesmo, de três pontas lá, do Milton e do Magnetismo. Exatamente, sou de lá. Pedigree eu tenho, né? Não posso... Podem falar o que for, mas pedigree eu tenho. Com certeza. E o que você trouxe para mostrar para o nosso amigo ouvinte, para nós aí, todos que estamos aqui? Vamos lá, vou tocar uma. Acabei de falar desse álbum do Deu Branco, vou tocar uma música chamada Duvidar de mim. É uma balada desse álbum. Você me tira do mundo, me leva para onde não sei dizer O que me faz acreditar Que ainda posso sonhar Sonhar não sei dizer Isso tudo que acontece O que aparece passa despercebido O que não merece Não fica escondido Você não me deixa parar Para pensar em nada Me faz acreditar em toda piada Só não esqueça que eu também Sou de aço De todos os beijos O que eu mais gostei Foi do abraço Você pode acreditar Não tente duvidar De mim Você me tira do mundo Me leva para onde não sei dizer O que me faz acreditar Que ainda posso sonhar Sonhar não sei dizer Isso tudo que acontece O que aparece passa despercebido O que não merece Não fica escondido Você não me deixa parar Para pensar em nada Me faz acreditar Em toda piada Só não esqueça Só não esqueça que eu também Sou de aço De todos os beijos O que eu mais gostei Foi do abraço Você pode acreditar Não tente duvidar Não tente duvidar De mim Não tente duvidar De mim Durou-me 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 e aí 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 e muito obrigado como é que é o nome dessa canção mesmo essa se chama duvidar de mim tá no meu primeiro álbum essa eu fiz adolescente o primeiro álbum é o teu branco é isso deu branco eu fiz um alguns trocadilhos assim com os nomes dos meus álbuns né o primeiro chama deu branco e o segundo chama um branquinho e um violão que branquinho é o meu sobrenome mesmo né então fiz essa essas brincadeiras é seu sobrenome mesmo achei que fosse um apelido não é meu sobrenome é meu sobrenome nem do meu avô tanto que aquele aquele violão ali era dele no meu avô Antônio Branquinho muito legal muito interessante né e você já passou com muita gente aí bacana né e o seu release né se muita gente com o próprio Milton né você teve lá no espetáculo Pietá né tive e a gente a gente gravou uma participação especial junto com o Lenine foi uma história assim que o Milton tinha ido a um show do Lenine em Londres e o Lenine dedicou a música para ele paciência no meio do show assim o Milton ficou muito emocionado com isso sabe e aí o Milton gosta muito assim de dar um troco no bom sentido vou te dar um troco chamou o pessoal de três pontas para gravar com ele é a música paciência e aí convidou o Lenine também para participar com a gente a gente participou e virou um extra no DVD do Pietá que ganhou o prêmio como se fosse o prêmio da música brasileira de melhor DVD quando ele saiu em 2007 então foi uma experiência incrível assim de de gravar com o Milton na casa do Milton no estúdio do Francis Haim com o Lenine e com vários amigos assim que a gente sempre tocou junto a vida toda de três pontas então foi uma carga emocional forte assim Milton deu troco a altura eu fico imaginando é você lá nesse dia assim né não é incrível e o Lenine uma referência o Milton também o Milton já era nessa época ele já era meu amigo a gente se conheceu por volta de 2002 2003 então mesmo o Milton sendo esse gigante né da música mundial para a gente ele era nosso amigo né virou amigo assim e o Lenine era outro que eu sempre ouvi muito assim o álbum dele com o Marco Suzano Olho de Peixe e tantos outros álbuns assim então é uma super referência ali a gente está conversando de assuntos da vida muito interessante eu encontrei com o Lenine foi no começo da 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 turnê agora do Milton da última sessão de música lá no Rio de Janeiro na abertura do show ele foi e aí eu falei com ele falei eu tô te encontrando a gente gravou junto aquele e você era um molecote tipo fazia mais de 15 anos que a gente tinha gravado né mas foi muito bacana é são as histórias da vida que a gente vai colecionando que são são demais né e aí você tá falando outro dia eu vi né o Milton levando o violão dele lá que ele ganhou o pessoal do Canadá né foi o Samuel Rosa para gravar uma faixa né é muito legal que deve rodar o CD solo do Samuel Rosa né que era assim é do Skank né saiu do Skank e acabou o Skank da eternidade né e o Samuel Rosa tá trilhando a carreira individual dele e o Milton levando lá emprestado o violão dele e no clipe de paciência eu tô com o violão do Milton mas é um de Giorgio da década de 50 que ele me emprestou para gravar o clipe assim tô lá no cantinho com o violão dele não é esse Canadense esse Canadense tem um som incrível ele tem dois iguais e tem um símbolo assim da serrinha de três pontas no violão desenhado super bom é eu escrevi uma uma revista super influente nos Estados Unidos né que falou do lado divino assim né do Milton né com uma 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 grande pessoa assim né da música né internacional assim eu acho que isso é muito bom ver né assim que é o que eu falo tempo aqui até na abertura do programa eu falei na importância da da música brasileira nesse mundo inteiro né gente é aqui no Brasil não valoriza muito né porque nossas rádios a maioria delas só toca música em inglês né e outras coisas e deixam a o nosso potencial nosso manancial de música brasileira é só aparecer de vez em quando né 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 e é incrível mesmo e você vê a importância assim do Milton né ele já ganhou doutora o título de doutor honoris causa lá na berkeley né lá em boston então é uma coisa assim o mundo inteiro é o mundo inteiro reverencia a nossa música né e o Milton é uma vez eu vi uma entrevista do Caetano falando que se Deus tivesse de voz era a voz do Milton assim exatamente a Elis também falava isso assim e você ainda é historiador pra que que você não faz nessa vida hein é mais participação que que falta você fazer rapaz eu sou eu sou bem curioso viu assim é rapidamente na minha na minha na meu percurso acadêmico eu fiz faculdade de história depois fiz pós em gestão cultural depois eu voltei fiz outra graduação em administração mas eu também sou sou melhor e também estudei fiz fiz é e trabalha com produção também e trabalhei com a banda nat roots no escritório da banda nat roots tenho minha produtora também que é soleira estou trabalhando também agora no tranquilo como curador em um evento de música que tem em belo horizonte são paulo floripa chegando no rio sou colega do léo lá também no Tranquilo, o Léo também trabalha no Tranquilo na produção, então a gente é colega de música e de trabalho, né, Léo? É verdade. Foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, né? Acho que a primeira vez que a gente se viu foi no Tranquilo. Exatamente. Foi aonde mesmo? Vocês falaram, né? Acho que eu não peguei. Chama Tranquilo, é um evento de música, acontece toda segunda-feira aqui em São Paulo e toda terça-feira em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte já tem há seis anos e em São Paulo há dois anos e sempre com música autoral também, música brasileira, música autoral. Já fica o convite aí para os ouvintes para conhecerem o Tranquilo. O que acontece é onde? Que local? São locais itinerantes. As pessoas precisam entrar no perfil do Instagram do Tranquilo, Tranquilo São Paulo, Tranquilo BH, para interagir com o perfil e descobrir onde vai ser. No final de semana ele solta onde o lugar e no dia do o evento, às oito da manhã sai a programação dos artistas que vão participar. Então é bem assim, a comunidade é bem engajada em saber onde vai ser o evento e tem acontecido assim, desde edições pequenas, intimistas, muito legais e edições grandes. Já teve, esse mês de agosto agora, teve o Loborges, a gente teve a honra de receber o Loborges. O evento. Grande ídolo, né, Dado? A gente fica com o coração cheio, né, quando, contra essas pessoas. Não é. Tranquilo. 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 Perfil no Instagram. E é sempre música autoral? Sempre autoral. São quatro shows por dia. Tem um bloco de show que é o Descubra, que são 15 minutos, depois mais três artistas apresentando meia hora cada um os seus shows autorais. bem bacana. Muita descoberta. A gente tem conhecido muita coisa, né, Léo? Muita gente boa. Muita gente boa. Nossa. E as pessoas têm, e tem um lema de ouvidos atentos, corações abertos. Então, as pessoas ficam caladas ouvindo música, prestando atenção na música autoral. Isso é importantíssimo. E aqui em São Paulo tem muito, né, desse tipo de movimento, né, e até o programa é uma é uma ideia de divulgar exatamente esse espaço, né, de que aqui em São Paulo tem muito sarau, né, principalmente na periferia, mas também no centro, né, e alguns eventos, né, como o Tranquilo você está falando, né, está um pouco maior, talvez, do que um sarau, mas tem esse espírito, né, que você falou, né, há pouco. E aqui a gente já teve o Clube Caiubi, vários outros eventos, né, uma rosa de... Eu já participei. Já participei do Caiubi. Já fui lá, era uma vez, eu ainda era na rua, na Teodoro Sampaio, de um bar lá na Teodoro Sampaio, participei. E eu fazia um sarau também, lá por volta de 2008, 2009, chamava Politeama, Politeama Sarau Diverso. E ali a gente teve muita parceria também, a gente fez na Bienal, a gente apresentou um sarau na Bienal uma vez, no metrô, e foi muito legal. A gente fazia sempre a terceira terça-feira do mês, tinha o Politeama. Que é o nome do time do Chico Buarque, né? Chico Buarque, Exatamente. Era homenagem a ele ou não? Tinha um viés de homenagem ao Chico, mas tem também, acho que, não sei se é um bairro lá em Salvador, que começou o Politeama lá. E aí eles, o pessoal tinha alguns baianos também, que trouxeram o Politeama pra cá, entendeu? Gente, era uma troca muito boa. Tinha muita poesia, muita arte, toda arte era bem-vinda. Você tava lá tocando, quando ia surgir alguém dançando, era muito interativo, era bem bacana. Legal, legal. E vamos falar de Léo de Paula. Você também trabalha com produção, né, Léo? Eu trabalho também. Tô na produção do Tranquilo, comecei na produção no começo desse ano, de 2024. Já estou no Tranquilo desde março do ano passado, mas estou na produção desde o início desse ano. Tem sido muito legal, bem desafiador, porque a gente vem crescendo cada vez mais, como o Heitor falou, né? O Tranquilo, ele acontece em BH, já faz seis anos, e tá em São Paulo agora, vai fazer dois anos, né? Agora, no final, em 2024. E a gente tem crescido cada vez mais, agora com o Tranquilo também em Florianópolis. Então a gente tem alcançado cada vez mais públicos, e é muito interessante poder levar a música autoral nessa proposta, né? Dos ouvidos atentos e corações abertos. Realmente é uma experiência muito interessante, convido todo mundo aí a pesquisar no Instagram, Tranquilo São Paulo, e conhecer, porque para quem gosta de música, quem gosta de ouvir atentamente, de prestigiar, é um espaço ali que a gente constrói e o público faz parte disso, né? para que essa experiência seja tão de conexão com o artista. Então, é... Eu nunca vi nada igual, assim, falando particularmente. É bem legal mesmo. Parabéns que vocês estão produzindo aí essa questão aí do Tranquilo, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal essa ideia, né? De intercambiamento de público, de criação, né? De trabalhos. Eu acho que tem tudo a ver, assim, a generosidade dos músicos tem que passar por aí, né? O Sérgio... No programa Passado, eu entrevistei a Jane Dubocchi, né? E ela é uma pessoa muito generosa, ela participa de muitas gravações de outras cantoras mais jovens, ou outros cantores. Então, a gente estava falando muito sobre isso no programa Passado. Quem não viu, vai lá buscar para ver na internet, mas foi muito legal entrevistar a Jane Dubocchi, por causa disso, porque ela é uma pessoa uma das mais generosas que a gente costuma ver, né? No meio musical. E eu acho que isso só... Como dizia o profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza, né? E generosidade gera generosidade também, né? É verdade. Para quem ia falar alguma coisa... É que lá no Tranquilo, também no final, tem um negócio que chama Olho no Olho, e as pessoas que estão lá, os músicos que estão na casa, podem tocar. Então, aí vira realmente um clima de sarau, assim, porque é desplugado, as pessoas que querem realmente ouvir, elas ficam. E aí, dali, a gente conhece muita gente também que vai depois tocar no Line Up do Tranquilo mesmo, sabe? E faz uma conexão com todo mundo que está ali. É um momento bem bonito, assim, tem muitas descobertas boas. Eu gosto muito desse momento. Que legal. E vamos mostrar alguma coisa aí, Leone Paula, que você trouxe do seu trabalho? Vamos sim, vamos mostrar alguma coisa. Estou aqui em São Paulo mais recentemente. Cheguei aqui em São Paulo no ano passado. Eu sou artista, na verdade, do interior de São Paulo. Eu sou original de Penápolis. E morei em Cafelândia, inclusive, coincidentemente, em cidade do Profeta Gentileza, que o Sérgio citou. Cidades aí do interior de São Paulo. Vou tocar uma música do meu primeiro EP, chamado O Segredo. É uma música que eu gosto muito e percebo que as pessoas se identificam muito. Se chama Alphilosofar. Espero que vocês gostem. Eu acordei louco pra ver o mar Só que eu não tenho nada Abro a janela e lembro você Onde você está A vida anda tão depressa E ando pedindo pro teu corpo O meu respirar Tuas memórias um tempo sem fim Minha alma renovada Ando querendo saber mais de mim Você quer me ajudar Por que é que o tempo é tão escasso Tive que seguir os meus passos Você está Será que é tão difícil gostar De alguém assim Já não sei Pois não cabem Por tanto tempo Sufocando Coisas que senti Te escrevi E depois sumi É o medo de viver Me perder todo em você Se eu explorar o mundo Por aí Como a gente sonhava E ficar bobo Ao lembrar de você E ao filosofar É que eu tô tentando Ser livre Mas quero que você me sinta De algum lugar Será que é tão difícil Gostar de alguém assim Já não sei Pois não cabem Por tanto tempo em pensamento Coisas que escrevi Sobre ti E depois sumi O tempo irá dizer Em que se eu encontro você Se eu fugir Pra que você esqueça de mim Serei eu Que irei me lamentar No fim E viver sem saber Como é amar você Será que é tão difícil Gostar de alguém assim Já não sei Pois não cabem Por tanto tempo Sufogando Coisas que senti Te escrevi E depois sumi É o medo de viver Me perder todo Em É o medo de viver Me perder todo Em É o medo de viver Me perder todo Em Você Aê, esse é o Leandro de Paula Como é o nome da canção, Leandro? Obrigado O nome é Alphilosofar A canção está disponível Em todas as plataformas de música Tem o videoclipe Gravado lá Na Serra do Japi Jundiaí Pertinho aqui de São Paulo E E é isso Quem quiser conferir Está aí Em todas as plataformas Legal É Pasteriba É só sua A canção? Essa é uma canção só minha Nesse primeiro EP Tinham canções Só de minha autoria Um EP com quatro canções Alphilosofar Amor a dois Manhã do Sol E o Segredo É um EP que fala um pouco Sobre as relações humanas Desse personagem Durante a sua vida Então começa com Alphilosofar Que é uma música que O personagem está se encontrando Tem o medo De gostar de alguém Não sabe se vai ou não vai Está naquela dúvida E aí ele escolhe não ir E depois ele se apaixona Por outra pessoa E aí entra duas canções De amor Uma que fala sobre Essa paixão A outra que fala Sobre um amor mais maduro Para você compartilhar A vida com outra pessoa E termina com O Segredo Que fala que o tempo Traz o sentido das coisas Uma música que fala Sobre diferentes fases da vida Da infância Da juventude Da maioridade Conta um pouco Da minha relação Também com o meu avô Então É um trabalho Que eu tenho com muito carinho Esse primeiro EP Parabéns Parabéns É isso mesmo Não tem como você Não ser autobiográfico No seu trabalho No musical A gente acaba falando muito Sobre As nossas histórias Eu como compositor Eu adoro também Tentar me imaginar Em outras situações Me colocar no lugar De outras pessoas Acho que Esse exercício De sensibilidade De empatia É muito legal Mas quando você vive Algo Intensamente Consegue Expressar isso Através Da composição Também É muito bonito Então É legal Falar um pouquinho Também sobre Pessoas queridas E o meu avô É uma das minhas referências Que me fez Seguir na música Pela sua Emoção Sempre De Ali no violão Na forma De cantar Ele sempre Muito Expressivo E Assim como Milton Nascimento Que a gente Tá falando É um dos meus Maiores ídolos Na música Também Pela sua voz Angelical Mas também Por toda a emoção Que ele coloca Nas suas interpretações É algo que sempre Mexeu muito comigo Então É bom É bom falar Sobre as suas Próprias experiências Suas referências Tá aqui também O Heitor Grande referência Pra mim Meu amigo Que honra Muito bom Ouvir as histórias Legal Muito legal Então o seu avô Era músico também Cantava E tocava É o meu avô Na verdade Ele não era músico Em si Mas ele Ele tocava violão Fazia as rodas De violão Ali em casa Era ele que pegava O violão E dava alegria Né? Dava alegria Ali pra festa E eu Nessa música Do Segredo Eu brinco Eu falo que o jovem Roubou o seu violão Na verdade Porque eu peguei O violão dele emprestado No começo Da minha carreira Eu vou fazer agora Quatro anos De carreira Profissional E eu usava O violão do meu avô Pra tocar Então Eu gosto dessa coisa Da essência Da história De carregar o legado Apesar de meu avô Não ser músico E se Ele era o Representante da música Ali da família Legal Bacana 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 a história E aí Então o branquinho O desafio agora É contar uma história E trazer a música Em cima da história Vamos lá então Vou tocar então Uma música Que tem história Também Que gravei no meu Segundo álbum Se chama O que vale O nosso amor E ela foi E eu gravei Com o Milton Nascimento O Milton Nascimento Participou comigo Nessa canção E veio assim De uma coisa Falei Milton Ele já tinha convidado O Milton Pra participar De uma música Ele já tinha topado A gente já tinha ensaiado Em Búzio uma vez Tocando uma música Chamada Amigo Então ele toca Sanfoninha E faz uns vocais E aí eu O ousado Que só a juventude faz Eu falei Milton Você não topa Cantar uma não Comigo também Quero que seja Minha música de trabalho E ele falou assim Topo Então eu falei Essa aqui O que vale É o nosso amor E foi Eu compus essa música Foi perto Da época Que a Marisa Monte Estava lançando Aquele álbum Vilarejo Que tinha vilarejo Tinha essas músicas E eu tocava Na noite Tocava essa música Eu falei assim Eu quero fazer uma música Para o Milton Cantar comigo Mas eu quero Que seja uma música pop Uma música Que tenha uma levada Radiofônica Que tenha um ritmo Bacana Mas que não perca A essência mineira Então eu fiz Com umas harmonias Meio tortas Mas que tem Um balanço Meio pop E ela vai assim Casa, terra, estrada, chão Cartas, vida, solidão Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o nosso amor Roupas, chinos, computador Vinhos, água, paladar Carro, piscina, televisão Bar, esquina, canta Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o nosso amor Sonhos, olhos, percepção Céu, poeira, areia, mar Ser, estar, complicação Trabalho, hora, paixão Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o nosso amor Casa, terra, estrada, chão Cartas, vida, solidão Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o nosso amor Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o nosso amor O que vale É o nosso amor É o nosso amor De canelas Que fica sobre Fala sobre Várias palavras A música Ela é feita De palavras E depois tem Um refrão Que fala Tudo que a vida cobra De tudo que vier ou for O que vale É o amor Que a gente sente Pelo outro Então É uma mensagem De amor Para a humanidade Isso aí Esse amor Mais Da amizade Porque eu ouvi Alguns autores Falando que O verdadeiro amor É o amor Da amizade Mesmo Não exige nada Você pode passar Anos sem ver a pessoa E quando reencontra É aquela coisa Sempre como se tivesse visto Ontem O Clube da Esquina Fala muito sobre isso De amizade O Milton canta Muita música Sobre amizade Verdade Muito forte Isso No Clube da Esquina É Canção da América Canção da América Tem Amigo Também Uma música dele Chamada Amigo E aí eu chamei ele Para cantar Amigo Também Uma música minha Também Chamada Amigo Não é burro Nem nada Pois é A gente tem que estar Em sintonia O Milton Muito tempo Ele falava Ele até escreveu Sobre No meu CD Nesse CD Que ele participou Ele fala Que eu sou representante Da Turma Três Pontana E que Para continuar com a música Dá aquele Recado de De afirmação De apoio De amizade Mesmo assim E ele falava Sempre eu me encontrava Com ele Ele falava assim Meu sucessor Sou de Três Pontos Sou músico Compositor Você é meu sucessor Você vai continuar Levando a minha música E levando a sua também Levando o nome de Três Pontos Então é uma responsabilidade De ser sucessor Que o Milton É assim Meu Deus É Mas Faz parte daquilo Que eu falei Da generosidade Ele é um cara Muito generoso Muito Muito especial mesmo A gente tem que Se por acaso Cair na mão dele Ver o nosso programa Um salve Para o Milton Que encerrou A carreira De shows Mas continua Nas nossas mentes Porque essa obra dele É inestimável É um ícone Eu sou um grande fã dele Porque Eu sou um pouco mais velho Que vocês Eu acompanhei o processo Da redemocratização Do Brasil E Milton Foi uma das pessoas Mais importantes Desse meio musical De trazer um pouco Essa coisa Da importância Da gente Escolher E eleger Nosso presidente De início Foi os governadores Depois do presidente Então é isso Eu fico muito triste Quando eu vejo Algumas pessoas Mais jovens A ditadura Aquela ditadura de volta As pessoas não tem noção De como o Brasil Era triste Era angustiantíssimo Você Não ter uma liberdade Em tudo É uma coisa Muito triste Exatamente Com certeza Então O Milton Foi um dos poucos Desses grandes Que ficaram No Brasil Ele não foi exilado Ele ficou por aqui Teve perseguição Sofreu bastante Mas segurou o rojão Aqui Aqui no Brasil Mesmo E nas diretas Ele teve Ele e o Wagner Tiso Com coração de estudante Um hino Então a importância Deles ali Tudo que você podia ser Também É E essa gratidão Acho que As pessoas que são Contemporâneas da minha idade Devem quase todos Terem Exatamente porque Ele Vamos dizer assim Encabeçou Uma coisa que Muita gente Até mais Politizada Como história Mais política Como O Chico Buarque E outras pessoas Estava todo mundo com medo Porque a coisa Era muito brava E era muito difícil E tem um evento Lá do Rio Centro Que muita gente Quer esquecer E não falar Mas era um evento Provocado pelos próprios militares Uma bomba estourou Num ponto Dos carros militares Que estavam querendo Praticamente matar Metade Ou boa parte Da nossa música brasileira Que estava dentro Desse 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 evento Né? Eles trancaram os portões Gente Então ia ser Uma tragédia Das maiores do mundo Talvez Sim Involvendo artistas Porque eles queriam Endurecer de novo Né? Estavam percebendo Que ia se redemocratizar E eles estavam Querendo endurecer De novo A ditadura militar Então Graças a Deus Aí Ou a essas entidades divinas Essa bomba estourou No colo Do militar Então a coisa Ficou E agora? Não podemos Botar na mão Dizer que foi Comunista Porque você era Um capitão do exército Então aquela coisa Foi Não Não se esclareceu Nada Mas ao mesmo tempo As pessoas Do meio musical Tiveram a noção De como os caras Eram truculentos Mesmo Então Você amigo Que é mais jovem Chegou a pensar Em trazer a ditadura De novo Pelo amor de Deus Dilua isso Na sua mente Porque Músicos Como o Milton Nascimento Como o Caetano Veloso Como o Chico Buarque Como tantos outros Rosaguinha Tantas pessoas Daiguara Daiguara Mostraram para nós Que aquilo que o Xoxo É atribuído ao Xoxo Mas não tem nada escrito dele Que a democracia É o melhor Dos piores regimes Infelizmente a gente A gente precisa escolher Seu presidente Seu vereador Seu deputado Então Nós estamos chegando Perto de eleição Muito atento Aos fake Aos políticos Fakes Que estão abundantes Aí por fora Falando mentira Zombando Das pessoas Porque a gente A gente tem gente Tem gente séria No meio político E é para isso Que muita gente Batalhou E o Milton É um exemplo Desses Era Sensacional É assim Eu tenho Muita gratidão Pelo movimento Que ele encabeçou Durante a O movimento Direto a Jar Que ele esteve Presente Como você falou Na música Que ele Homenageou Um senador Da república Sejipano Menestrel Das Alagoas Encabeçando Esse movimento Do ponto de vista Da política Sim E é isso Vamos parar de palação Vamos voltar para a música Falando da música O Milton fez O Wagner fez O tema de Jango Que era o filme Do Silvio Tendler E aí depois A música chamava O tema de Jango E depois virou Coração do Estudante Uma das maiores emoções Que eu tive na minha vida Foi cantar Coração do Estudante Com o Wagner Tiso No programa do Rolando Boldrin Senhor Brasil E o pessoal No final Eu sentia a emoção Das pessoas Ouvindo aquela música Sabe Todo mundo aplaudindo De pé Foi uma das maiores emoções Da minha vida É Incrível Bacana 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 Você fazer esse depoimento Geraldo Vandré Por exemplo Também Foi Pelo que se conta Foi torturado Pela música Sim Caminhando e cantando Então assim A música brasileira É uma grande Demonstração De uma tentativa De trazer de volta Isso Então não joguem fora Pelo amor de Deus Preste homenagem Ao voto Não escolha qualquer Escolha A pessoa Que você sente Que pode te representar Isso é muito sério Recentemente Estava vendo Um teórico Falando Que o nosso congresso 40% Das pessoas Que estão lá Se dizem Empresários E no Brasil É 4% Da população Apenas Então é É discrepante Então não há Representatividade No congresso Do povo brasileiro Existem Os caras Que são bons De marketing E de fake news E fazem aí E ganham Esse lugar De deputado Então lugar de deputado É um lugar Sério Tem que estar muito preocupado No deputado Que escolhe E agora Nessa eleição É o vereador Não é só o prefeito É se escolher bem Quando a pessoa Chega com aquela conversa De que não é político E se ele está na política Política ele já é Uma conversa De salvador Da pátria Corre Cuidado Eu vou ver essa história Várias vezes Cidade alerta Léo Mais uma aí Sua A gente está aí No papo E o tempo Vai passando Infelizmente Já estamos com 40 minutos De programa Então mais uma Cada um de vocês Bora Falar um pouco Sobre essa canção Que é muito especial Agora do meu Novo trabalho Meu novo EP EP Sensível Sou Eu É um EP Que fala sobre a sensibilidade Das diferentes formas Sobre ser sensível Sobre ver a sensibilidade Em outra pessoa Às vezes Sobre a ausência Da sensibilidade Também E essa é uma música Chamada É Possível Ser Feliz Que fala sobre a sensibilidade De dentro Ser Feliz Consigo Mesmo Uma parceria minha Com o Heitor Heitor Branquinho E com o Hugo Branquinho Conheci o Hugo Num festival de música O Hugo Branquinho Chamado Voz em Nós Foi muito legal Que a gente fez lá na sala Crisantempo Lá na Vila Madalena E aí depois tive a inspiração Dessa canção Mandei um trecho pra ele E rapidamente Mandou de volta A gente compôs essa canção Que eu acho que tem uma mensagem Muito bonita E depois convidei o Heitor Que lindamente lá Colocou a voz E também o baixo acústico Tá Tá muito legal Então bora ouvir depois É Possível Ser Feliz Legal Morei no mar Morei no mar Morei no céu Morei no céu Dia aqui Outro ali Perdido Vazio Estrelas Me fazem companhia Em meio A rua Deserta Procuro a minha Sensadez Vivo um dia De cada vez Pra não Perter Me Siciar Busco Silêncio As florestas Ontem Eu encontrei Um infinito Muito Diferente Do início Agora Eu acredito Que é possível Eu ser Feliz Sozinho Voei no ar Que desvendar Outro país Outra raiz E ao mergulhar Dentro de mim Um frio No cheio Senti o calor Da esperança Ao reconhecer Ao reconhecer Minha terra Égua Sementes Outra vez Vivo um dia De cada vez Pra não Pra não esquecer Que é possível Ser Feliz Que é possível Ser Feliz Que é possível Eu ser feliz Sozinho E aí, Celeste Paula Obrigado, Renan Obrigado O nome da música mesmo? O nome da música é possível ser feliz E apesar de falar Que é possível ser feliz sozinho Eu tive o prazer de ter esses Grandes caras cantando comigo Hugo Branquinho e Hector Branquinho É muito engraçado Porque eu e meu irmão A gente tem uma conexão muito forte De timbre de voz, é muito parecido E como a gente já cantou muito junto A gente Mas ele me viu cantando Porque ele era moleque, ele é 5 anos mais novo que eu E eu já era profissional na música Ele me via fazendo os vocais Então hoje em dia Quando a gente vai cantar junto Eu tenho que olhar pra ele Porque ele vai naquela voz E eu vou também Alguém tem que fazer a primeira voz E nessa música dele e do Léo Também Eu falei Léo, me manda as vozes do Hugo O Hugo já tinha gravado Porque eu vou gravar a minha E aí eu gravei um vocal Fazendo um vocal Aí eu fui ouvir Já tinha do Hugo Ele tinha feito o mesmo vocal Eu falei Ei Hugo Olha que coisa Eu tive que fazer outro E ver outra coisa E aí Isso é muito legal E outra coisa Da história Dessa música aqui Do Léo e do Hugo Eu falei assim Mas como isso? Como é que eu vou cantar Uma música que fala O contrário do que o Tom Jobim falava Que é impossível Eu ser feliz sozinho E essa música fala É possível Mas aí pega outro viés Outra história E aí eu falei Eu entendi Lendo a letra Ouvindo assim Falei Não, tem tudo a ver Léo e o Hugo estão certos Vamos nessa Vamos embora Eles são da geração Legal Esse conceito De solitude Que é essa possibilidade De você sozinho Viver e ser feliz Que eu acho que Quando você nessa condição Encontra um amor Aí sim E que vale a pena Que a relação É boa mesmo Esse conceito de solitude Nasce na psicologia Mas tem tudo a ver Com o mundo moderno Que a gente vive As pessoas conseguirem entender Que não precisa ter alguém do lado Para você se sentir feliz Eu acho que Esse é um grande exemplo E eu acho que naquela época Do Tom Jobim Era um pouco diferente Com certeza A ideia do cara Que não era casado Ou da moça Que não tinha marido Era uma coisa Muito diferente Do que é hoje Hoje é possível E acho que Construiu-se Na minha forma de ver Uma maior emancipação E uma noção De que As coisas não precisam Ser iguais para todos Existem realidades As mais diferentes E com felicidade Com certeza E já vinha De uma coisa De uma mudança Muito grande Que já vinha Do samba Canção Que tinha aquela coisa De saudade Que era muito mais arrastada A bossa nova Quebrou um pouco Ali na estética Musical Uma leveza Mas ainda tinha Alguma pitada De ligação Que homem e mulher Que precisa de um Precisa do outro E aí os tempos Foram mudando A gente precisa ser Primeiro Para depois Encontrar o outro Porque senão A gente só leva problema O doutor pode nos explicar Mais Com certeza Eu outro dia Dei exala Com uma paciente Que ela falando assim Ela faz terapia comigo Então já há algum tempo E ela falou assim Eu fiz um perfil Lá no negócio De um aplicativo E aí Como exigência Eu coloquei lá Tem que ter terapia O cara tem que estar Fazendo terapia Exatamente Muito importante Muito importante Terapia Em dia E ela própria Se descreve Como terapia em dia E exigindo Que o cara Tivesse também Terapia Interessante É o jeitinho Que ela arrombou De ser feliz De perceber Que tem muita gente Enlouquecida Buscando no outro Uma realização E não vai dar Não é possível Resolva seus problemas Lá na terapia Deixa a gente ir Cada um Com as suas questões Exatamente Falando disso Sérgio Essa questão De terapia E de Vindo da pandemia Que muita Muita gente Ficou meio doida As pessoas mais extrovertidas Na época da pandemia Sofreram muito De ter que ficar Em casa Além de tudo Que o mundo Estava passando De tristeza Eu fiz uma música E lancei na época Da pandemia Chamada Tente E fala um pouco Sobre isso Fala sobre Revalidar os sentimentos Ressignificar o silêncio E vem bem um pouco Dessa questão Psicológica Do ser Como reflexão Posso tocar aqui Para vocês Essa aqui Com certeza E eu só ia acrescentar Que quem mais sofreu Nessa pandemia Do ponto de vista psicológico Como a gente falando Foram as crianças Porque Três anos Para mim E mesmo para vocês É pouco Mas para uma criança Que está Em descobrir o mundo E um adolescente Aquilo foi uma eternidade Então muitos adolescentes Adoeceram E muitas crianças também E os idosos Que ficaram isolados Teve família Que deixou o idoso Completamente isolado Por medo de ter covid E aí a coisa Ficou mais difícil Ainda para eles O isolamento Que já vem com a idade Ficou mais ressaltado Ainda pelo risco De morte Da situação Foi bem difícil Que período Que período triste Realmente Foi muito delicado Então Muito curioso De ver sua música Então é Tente É isso? Chama Tente Essa fala um pouco De relação de amor De uma coisa Meio de dependência Psicológica Mas fala de outras coisas também Vamos lá Tente Você quer me esquecer Mas eu não vou deixar Não que eu queira Lhe roubar o ar Nem que eu queira Muito mais De você Você quer me esquecer Mas eu não vou deixar Não adianta se esconder de mim Estou no seu interior E não pode negar Tente Revalidar seu sentimento Ouvindo outras canções Tente Ressignificar o silêncio Ou grite Se preciso Você quer me esquecer Mas não vai me esquecer Porque já é amor Você quer me esquecer Mas eu não vou deixar Não que eu queira Lhe roubar o ar Nem que eu queira Nem que eu queira Muito mais De você Você quer me esquecer Mas eu não vou deixar Não adianta se esconder De mim Estou no seu interior E não pode negar Tente Revalidar seu sentimento Ouvindo outras canções Tente Ressignificar o silêncio Ou grite Se preciso Mas não vai me esquecer Porque já é amor Mas não vai me esquecer Porque isso é amor Mas não vai me esquecer Porque já é amor Tente 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 Toca a música Que as outras Não tocam E dá a notícia Que as outras Não dão Então Você amigo ouvinte Que esteve conosco Fiderizando Nosso programa E vendo aí Esse trabalho Brilhante Do Heitor Branquinho Do Elóio de Paula O Heitor Branquinho Esse rapaz jovem Mas que já tem Uma história e tanto É o sucessor Do Milton Nascimento Diz ele A palavra dele Inclusive A palavra dele Pois é Então assim É muito gostoso Estar aqui Esse período com vocês Uma conversa muito agradável Mostrando aí O lado saudável E volto a fazer A dica Léo de Paula Você que está organizando Do tranquilo Aí você amigo ouvinte Compositor Que gosta Da música brasileira Que gosta Da programação Da Rádio Brasil atual Você pode ir lá No tranquilo São Paulo Você é morador De São Paulo Você pode ir No tranquilo Belo Horizonte Que você falou Belo Horizonte Toda terça E Florianópolis Não é isso? E Floripa também Em algumas sessões Está geralmente De 15 em 15 dias Mas só acompanhar Pelo Instagram Lá Que tem todas as notícias E Léo Convido o pessoal Para o show Opa, verdade, né? Dia 28 de setembro Show de lançamento Na hora do Merchan, rapaz Na hora do Merchan Dia 28 de setembro Show de lançamento Do novo EP Sim, sim, sim Eu sou eu Com participação Do Heitor Branquinho Hugo Branquinho E Carol Moura Vai ser lá no Teatro Comune A partir das 8 horas Então quem quiser conferir Só e seguir aí no Instagram Arroba Léo de Paula Músico Léo de Mundo Paula Músico Lá tem o link dos ingressos Chama lá A gente bate um papo também Vai ser especial demais Esse show Bora lá com a gente Dia 28 de setembro Falta um pouquinho menos De um mês agora Qual é o espaço mesmo? Vai ser no Teatro Comune Ali na Consolação Do lado da Estação Higienópolis Linha Amarela Legal E só lembrando Para quem quer Acessar ele no Instagram L-L-E-O-D Maiúsculo E o Paula Minúsculo Não é isso? Do jeitinho É, do jeitinho Que está aqui Léo De Mudo Paula Músico Tudo junto Léo É, se artístico Não tem como fugir Em todas as plataformas Instagram Facebook Youtube Heitor Branquinho Que você vai encontrar Sigam lá Vamos lá E prestigiem nosso canal No Youtube também Sarau Brasil Atual E vejam lá Dê um like Curtam E se possível Enviem para os seus amigos Para as pessoas conhecidas Para tirar o Sarau Brasil Atual Do infinito da internet Como eu sempre falo Vamos aproveitar os algoritmos A nosso favor Quando você está lá mandando Curtiu E mandou para o seu amigo Nós já temos um like E vamos engajando No Youtube E nos demais Meios de divulgação Nessas redes sociais Tá bom? Um grande abraço Tudo de bom para vocês Heitor Branquinho Um abraço Sérgio Obrigado Obrigado Sérgio Um forte abraço Um bombe Que encha de gente E algumas pessoas até Que estejam ouvindo Aqui no nosso programa Para prestigiar o seu trabalho Que é muito bom De muita boa qualidade Tá bom? A gente fica por aqui Semana que vem Tem mais Sarau Brasil Atual Esse programa Que tem a produção Da Denise Souza E o Fábio Balvinha Na edição musical Nesta rádio A rádio que toca a música Que as outras Não tocam Que dá notícia Nos outros não dão Esse locutor Que nos fala Sérgio Lima Que está aqui sempre Toda sexta-feira Para mandar um conteúdo Cultural E musical De boa qualidade Para você entender Que a música brasileira É uma das melhores Do mundo Se não for melhor A gente fica por aqui Obrigado Heitor Branquinho E Léo de Paula Se vocês quiserem Dar um tchau Para os nossos amigos Ouvintes Fiquem à vontade Obrigado Meus queridos ouvintes Obrigado Siga a gente aí Fortaleça a nossa comunidade É de graça Ouvir a gente Hoje em dia Está tudo Em todas as plataformas Então indiquem mesmo Para os amigos Siga a gente A gente vai ficar Muito agradecido E muito fortalecido Com o coração cheio Com a companhia de vocês Obrigado Sérgio Obrigado Denise Todos os ouvintes Da Rádio Brasil Atual Que eu sou fã De vocês também Estou sempre acompanhando Muito obrigado pessoal Um prazer imenso Estar com vocês Nos sigam aí Foi um prazer Muito 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 especial Programa Sarau Brasil Atual Rádio Brasil Atual Muito obrigado Um abraço No coração Legal Ficamos por aqui Semana que vem Tem mais Sarau Brasil Atual Não deixe de nos acompanhar Eu sei o que Estar com a Legenda Obrigado.